Bom dia, mais uma quarta-feira, 8h30 da manhã. Sejam bem-vindos ao meu Periscope, eu sou a coach Luciana Figueiredo. E esse é mais um Periscope de grandes sacadas de coaching. Pra vida, pra carreira, pra ganhar mais dinheiro, prosperidade. Viver uma vida melhor, com mais felicidade, mais realização, especialmente no seu trabalho. E feliz dia da mulher, esse é um Periscope especial do dia das mulheres. Hoje é dia 9 de março de 2016, ontem, portanto, foi dia das mulheres. E eu não podia começar a nossa quarta-feira, 8h30 da manhã, sem dizer para as mulheres, feliz nosso dia. E por isso mesmo, hoje é um Periscope especial de dia das mulheres. Bom dia, minha mãe que chegou aí, bom dia, Alice que já me cumprimentou. Aqueles que vão chegando, sejam bem-vindos. Quem, se você está me assistindo na repetição também, seja bem-vindo. Saiba que todos vocês, tanto quem está ao vivo, como quem está na repetição, pode compartilhar essa live com os seus seguidores do Twitter, do Facebook, ou até mesmo aqui do Periscope, se você tiver. Oi, Ale, bom dia, querida. Bom dia, quem é 21110, eu não sei o seu nome, põe o seu nome aí para eu te ver, mas um bom dia. Eu peço a todos vocês... Oi, Edilane, tudo bem? Eu peço a todos vocês que compartilhem, se puderem, essa live com as suas amigas, e com os seus amigos também, porque os homens também são bem-vindos, mesmo sendo um dia especial das mulheres. Os homens não devem mais aguentar isso, né? Bom dia, Mônica! Beijo, querida. Mirelle, bom dia. A todo mundo que está convidando os seguidores, o meu muito obrigada. Saibam, principalmente, que isso é um presente que vocês não oferecem só a mim, que me ajuda a levar essa minha mensagem para mais pessoas, mas, principalmente, é um presente que vocês oferecem para os amigos de vocês, para os seguidores de vocês, que tem também, assim como vocês, a oportunidade de ter contato com uma mensagem de coaching gratuitamente, através dessa ferramenta maravilhosa, que é o Perscope, que eu amo! Está sendo tão legal, né? Eu já fiz quase 50 transmissões, vocês acreditam? Outro dia eu estava olhando meus números no Perscope, eu falei, caramba, que demais! E quem... Eu não sei... Eu acho que tem uma gente aí, já antiga, que deve ter acompanhado o meu especial de Natal. Vocês lembram que eu fiz um Perscope especial de Natal? Foi logo antes do Natal, se não me engano, foi no dia 23 de dezembro, que foi sobre o Walt Disney antes do Mickey, e eu contei para vocês a história do Walt Disney. Então, eu me inspirei no meu Perscope do Natal. Olha lá, as meninas estão ali desde o ano passado. Muito obrigada, meninas, pela audiência de sempre. Foi tão legal ter feito aquele Perscope. Ele está no meu YouTube. Se você não assistiu, se você é novato por aqui, não assistiu, perdeu, vale a pena. Foi antes das férias, isso mesmo, Danusa. E depois eu fiquei de férias um pouquinho, no comecinho do ano, né? E, inspirada nisso... Você acha, Edilene, que a gente vai fazer mais lives? Eu estava pensando nisso, se eu faço outras, se eu abro um outro dia na semana também. Aliás, se vocês puderem, eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês. Deixa eu pegar minha plaquinha aqui, peraí. Eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês. E quem estiver disposto a me dar a opinião, aí, quem estiver afim de me dar uma opinião, manda um e-mail pra mim. Luciana, arroba, canvas, consultoria.com.br. Eu respondo todos os e-mails dos seguidores. Aliás, quem lembra que eu mandei gratuitamente a planilha do tempo? Ah, quem aí recebeu? Bom, eu não sei se quem está aí também recebeu. Eu acho que sim. Eu mandei mais de 50 planilhas do tempo pra galera que se cadastrou no Congresso Nacional do Empreendedor. Acho que foi 60 e poucas, na verdade, planilhas do tempo. Ah lá, a Mirelle, né? Muito bem. Então, galera, hoje a gente vai falar do Dia das Mulheres, né? E eu fiquei pensando. Eu comecei... Eu fiquei a semana inteira pensando nesse tema e estudando... E estudando esse tema pra conversar com vocês, né? Vocês sabem que eu pesquiso muito todas as vezes que eu vou fazer uma live. Eu pesquiso muito e eu estudo muito pra trazer um conteúdo pra vocês realmente de qualidade, realmente com fundamento. Porque tem muita gente por aí fazendo coaching e tal, chamando de coaching coisas que não são coaching. E eu tenho muito respeito por essa profissão, né? Que é uma profissão tão maravilhosa. A gente ajuda muito as pessoas. Então, eu tenho muito respeito por isso. Por isso, eu me preocupo muito em trazer um conteúdo de qualidade. E aí, eu tava pensando. Caramba, do que eu vou falar, né? Quais desafios eu vou falar a respeito das mulheres? Que desafios as mulheres... Que desafios as mulheres estão passando? Que estão precisando, né? De uma ajuda, de uma força. E aí, pesquisando, eu encontrei na internet... Meu computador tá aqui na minha frente, por isso que eu tô olhando aqui pra baixo. Eu encontrei, entre várias coisas que eu encontrei a respeito da síndrome da super mulher, que é o meu tema de hoje. Pesquisando sobre isso, eu encontrei um blog de Portugal. Um artigo que foi escrito em junho de 2013, portanto um pouquinho antigo. Mas que compartilhava a carta de uma leitora. Uma leitora desse blog. E realmente eu achei que era muito mais legal falar com vocês sobre a carta de uma leitora, uma pessoa real. Embora ela seja uma pessoa portuguesa, não uma pessoa brasileira. Mas vocês vão ver que o contexto é super aplicável. E eu achei muito mais legal falar pra vocês... Oi, Hildo, bom dia. Muito obrigada a todas... Feliz dia da mulher aí pras meninas todas. Obrigada a eu também. Então, eu achei que ia ser muito mais legal compartilhar com vocês o conteúdo de uma pessoa real. Igual a mim, igual a vocês, igual a todo mundo que tá por aí. Não um conteúdo psicológico ou puramente comportamental, né? Então, eu vou ler pra vocês essa cartinha dessa leitora. Enquanto eu leio, eu vou pedir que vocês, se gostarem, deem corações. Pra dar corações, basta você tocar o seu dedo na tela várias e várias vezes. Por favor, me deem corações enquanto eu vou lendo. Porque talvez vocês fiquem um pouco silenciosos e os corações sinalizam pra mim que vocês estão aí, que o Perscope tá funcionando direitinho. Tá bom? Peço que de vez em quando toca na tela, manda coração pra mim, por favor. Vamos ver se alguém se identifica. Se alguém se identifica, ela levanta a mão, tá bom? Chamo-me Renata, abre aspas. Chamo-me Renata e confesso que tenho a síndrome da super mulher. Trabalho mais de 40 horas semanais. Cozinho refeições completas e tenho uma casa limpa e sem roupa pra lavar. Além deste trabalho, preciso também me livrar de uns quilitos a mais. De ser um membro ativo na minha comunidade e produtiva na sociedade. Sempre achei que tinha que fazer tudo isso porque era o que se esperava de mim. Quando algumas das bolas que andam no ar caem no chão, sinto-me culpada pela minha falha. As pessoas esperam de mim e, pior ainda, eu espero de mim. Tenho filhos? Nunca imaginei viver sem filhos. E quero que eles tenham orgulho na mãe, no que faço, no que alcanço. Cresci com pais que casaram nos anos 50. E tive a influência de uma avó que nasceu em 1905. E nesse tempo, a tarefa de uma mulher era tomar conta do marido. Das necessidades dos filhos e da casa. Uma boa esposa cozinha, limpa e antecipa as necessidades da sua família. Quando o marido chega a casa à noite, não quero que ele jamais me diga. Só temos isso para jantar? Mas que comida é esta? Se isso acontecer, é porque eu falhei como esposa e como mãe. Pois não preparei um jantar decente à minha família. Quando há visitas, ando numa roda viva para que tudo esteja perfeito quando entrarem na minha casa. O pior é que sinto também... Ah, desculpa, eu tirei aqui sem querer. Nos anos 50, só temos isso para o jantar. O pior, desculpa, o pior é que sinto também que traí a menina dentro de mim, que tinha alvos, sonhos e desejos. Acho que a minha família vai acordar no dia em que cair para o lado. Mas depois tudo vai voltar ao modelo do passado. A mãe faz, a mãe pode fazer. Será que isso é um sintoma de mártir? Ou será um hábito? Será mais fácil continuar a fazer tudo ou tentar ensinar os meus filhos a fazerem suas tarefas? Ou será esta a maneira correta de mostrar a minha família quantos amo? Acho que cheguei a um ponto em que quero mostrar aos outros o que realmente consigo. É, na realidade, o desejo de querer ser mais do que os outros. Afinal, até já descobri que os meus filhos gostam de fazer algumas tarefas em casa. Mas, e se não fica bem feito? Esse foi o depoimento de uma leitora do blog, que se chama projetoanaportugal.blogspot.com.br Foi escrito em 2013, como eu te falei. Mas é um blog que apoia um manifesto internacional de mulheres. Ah, tá aqui. Na verdade, é um ministério que tem um cunho religioso. Que não é a minha intenção aqui, trazer nada religioso pra vocês. Mas eu achei que o depoimento era perfeito. E ele tem a ver com a rádio transmundial. Oferece apoio, compaixão e esperança pra mulheres que sofrem em todo o mundo através da conscientização, oração e de programas de rádio. E aí, o que vocês acharam da história da leitora? Da Renata. Muito boa, amei. Bom dia, Henrico. Bom dia, Luana. Lembrei da minha avó. Paulo, quem mais? Quem mais se identificou com esta carta da leitora Renata? Na verdade, esta carta da leitora Renata, eu trouxe porque eu achei muito simples. E eu acho que realmente os maiores conflitos que a gente encontra no ser humano são os conflitos das coisas mais simples, né? As coisas que são simples, né, amor? Mãozinha levantada. Quem tá com a mãozinha levantada aí? Faz igual, amor. Bota a mãozinha levantada, dá coração pra mim. Os maiores, os conflitos principais são os mais simples, né? Então, eu tava inicialmente com uma intenção de trazer conflitos de mulher e trabalho, porque realmente os conflitos de mulher no trabalho são inúmeros, e hoje eu podia citar vários. Só que eu me perguntei, o que realmente causa esses conflitos da mulher versus trabalho? A mulher fica pensando assim, o que realmente causa esses conflitos é o seguinte, É como eu vou trabalhar e prosperar e ser uma super mulher ao mesmo tempo. Porque a maioria de nós, existe uma crença, assim como a leitura Renata trouxe pra gente, a maioria de nós realmente acredita que é da nossa responsabilidade, da responsabilidade da mulher, fazer com que todo mundo se sinta feliz. E essa é uma responsabilidade bem, 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 bem pesada mesmo. Porque a gente não consegue nem dar conta da nossa própria felicidade, a gente não consegue dar conta nem dos próprios objetivos, a gente esquece que a gente é pessoa, e como pessoa humana a gente tem um monte de defeitos, e aí, como disse a Danusa aqui, a gente quer dar conta de tudo, não é Alice? A gente quer dar conta de tudo, a gente quer fazer tudo. E por que a gente quer fazer tudo? Porque a gente acha que ser super mulher é o que importa, porque nós somos filhos de pessoas que nasceram nos anos nós, eu tô dizendo assim, a maioria de nós, dos que estão aqui no Perscope, que eu sei que a maioria de vocês que me assistem tem mais ou menos uma idade entre 20 e 40 anos, algumas pessoas são mais velhas, algumas pessoas são mais novas, mas a maioria dessas pessoas tem essa faixa etária. E dentro dessa faixa etária, provavelmente nós somos filhos de casais que nasceram lá nos anos 50, nos anos 60, mais para 50 talvez, e que nós somos netos de avós e de avôs que se casaram muito antes disso, que são do começo do século passado, e que carregam até hoje conceitos de que, por estereótipos, estereótipos falsos, por exemplo, mulher não sabe dirigir, mulher não tem, mulher é muito emocional, homens não choram, mulheres são mais sensíveis do que homens, homens, portanto, lideram melhor do que mulheres, quem disse isso? Não é? Não é interessante? A Alice tá compartilhando aqui com a gente, quer resolver a vida dos outros e não consegue resolver a própria vida, e no fim é isso que acaba acontecendo, Alice, porque a super mulher, ela se concentra muito em fazer os outros felizes e em fazer o universo em que as outras pessoas vivem ao redor dela feliz, porque a gente aprendeu no passado que o que era importante para a mulher era fazer o marido, os filhos e a família como um todo, a comunidade em que ela vive, ser melhor, então a mulher tem que ser altamente produtiva, altamente eficiente em tudo, ela tem que ser a primeira que acorda, a última que vai dormir, aprendemos a servir, e isso de fato é maravilhoso, né Alice? Não tô aqui dizendo nada contra isso, isso é maravilhoso, porque a gente aprende em liderança, e eu falo muito de liderança, pra quem vem trabalhar carreira comigo, né, em geral a gente, liderança é um dos maiores desafios, né, dos profissionais de hoje em dia, do nosso tempo, do nosso século, e a gente fala muito em liderança, a gente fala muito no líder servidor, o líder, o que tem a capacidade de servir, e que tem a capacidade de contornar os problemas, aquele joguinho de cintura que mulher tem há muito tempo, que os homens estão aprendendo agora, com as mulheres a ter, também no mundo empresarial, é, a Mônica compartilhando com a gente, brinco que quando durmo antes de todos, eles ficam batendo a cabeça, é essa sensação que a gente tem, né amor? É isso, assim como trouxe também a leitona Renata, ela falou, eu tenho a impressão disso, só que é interessante, que quando a gente começa a liderar como mulher na nossa família, dentro da nossa família, a gente nem sempre gosta, né, porque a coisa não fica muito bem feita, a coisa é feita pela metade, e aí a gente quer tudo perfeito, e tudo maravilhoso, não é assim? E aí, que horas então, que a gente vai olhar para os nossos objetivos profissionais? Em que momento da vida então, eu vou me declarar pronta para prosperar na minha carreira? Em que momento da vida? Quando é que eu vou dizer, agora eu estou pronta para uma promoção de trabalho? Porque no começo, eu sou esposinha recente, eu preciso cuidar da minha casinha, do meu maridinho, depois, eu tenho filho pequeno, e aí, com filho pequeno, eu tenho que amamentar, com filho pequeno, eu não posso trabalhar muito, eu preciso trabalhar até um certo limite, só porque eu estou enlouquecendo, eu preciso cuidar da criança pequena, a criança cresce, e daí, quando a criança cresce, quando ela tem 5 anos, 8 anos, e começa a ficar independente, a mãe começa a ficar desesperada, porque até então, ela estava com tudo sob controle, a criança começa a crescer, e ela começa a dizer, eu estou perdendo meu filho, eu preciso passar mais tempo com meu filho, eu não posso me dedicar para minha carreira agora, e aí, quando essa criança atinge 15 anos, você já está fora do mercado de trabalho, ou se não está fora, já está um pouco distante, daquela promoção, ou daquele cargo que você esperava, ou daquele salário que você esperava, e por que isso é diferente com os homens? Porque os homens não sofrem esse conflito, os homens, eles, desde que eles se entendem por gente, eles foram criados e educados, para trabalhar, para focar no trabalho, e quando a gente foca em alguma coisa, e quando a gente coloca a nossa energia naquilo, a gente prospera, e é por isso que a gente tem a impressão, ou realmente, até a impressão, um modo de dizer, porque realmente, as pesquisas comprovam, e é fato, os homens ainda ganham mais do que as mulheres, para cada 70 centavos, ganhos nos Estados Unidos, equivale a um, por uma mulher, equivale a um dólar, ganho por um homem, nos Estados Unidos, então, isso ainda é uma coisa, isso a gente está falando de um país super desenvolvido, que é o país americano, será que aqui no Brasil é igual? Eu acho que no Brasil é menos, porque no Brasil a gente tem uma cultura latina, emocional muito maior, que distrai a gente do nosso foco de trabalho, muito, muito, muito mais, né, então, será que horas, então, qual vai ser o momento de eu me dedicar para a minha carreira, qual vai ser o momento de eu escolher fazer isso? E aí, olha só que interessante, existe uma pesquisa, que comprova exatamente o contrário, as mulheres em geral, tendem a dizer, as mulheres em geral, tendem a dizer, que o problema das carreiras, obrigada Henrico, você volta depois para assistir a repetição, tá bom? Obrigada por ter vindo, mesmo assim, você é sempre bem-vindo às nossas lives. Então, a gente tem de acreditar sempre, que o conflito acontece, trabalho versus vida pessoal. E aí, eu encontrei uma pesquisa incrível, feita pelo Families and Work Institute, da Universidade, deixa eu ver aqui, as autoras, que são uma americana, e uma, são a Diane Halpern, que presidiu a American Psychological Association, e a Fanny Chang, da Universidade de Hong Kong. Elas fizeram uma pesquisa, apoiada em todo um critério científico, que eu não vou ficar comentando aqui com vocês, para não gastar tempo. E a conclusão dessa pesquisa, foi sobre isso, trabalho e família, feitos juntos, se é isso que causa, afinal de contas, o estresse. E a conclusão que elas chegaram, é totalmente oposta, olha só que interessante. De acordo com essa pesquisa, profissionais, que colocam uma ênfase maior no trabalho, apresentam níveis de estresse, bem mais elevados, do que aqueles que enfatizam trabalho e família. Conclusão, ao contrário do que a gente pensava, focar só no trabalho, ou só na família, como é a opção de muitas mulheres, desgasta mais, do que conciliar a família e a carreira. Porque quando a gente concilia, a família e a carreira, a gente tem objetivos diferentes, e é isso que move o ser humano. Então, elas identificaram, afinal de contas, se não é mulher versus trabalho, que causa esse desgaste emocional, o que que é, afinal de contas? Então, elas identificaram algumas coisas aqui, que a super mulher, faz ao contrário. Eu ainda não falei das características da super mulher, eu vou falar. A super mulher faz ao contrário. Vai dando corações aí na tela pra mim, pra saber que vocês estão aí. Corações na tela, por favor, toca na tela. E assim a gente, a gente, eu sei que vocês estão aí, a gente vai conversando. Alice, você tocou num ponto fundamental, por que precisamos pensar que somos super mulheres? Pois é. Quando nós pensamos que somos super mulheres, em geral, incorremos em uma, uma dessas questões, ou todas, que é, que são exatamente as causas do desgaste que a gente sente, em conciliar família e trabalho. Veja bem, primeira de todas, eu estou sempre falando com vocês aqui no Periscope sobre isso, falta de planejamento. Falta de planejamento, questão número um. Questão número dois, falta de gestão eficiente do tempo. Eu não sei gerir o meu tempo, é por isso que eu me enrolo, essa é a verdade. Falta de apoio familiar. Falta de apoio familiar, significa assim, eu não tenho ninguém pra me ajudar. E se eu não der conta de tudo, nada será feito. Ora, falta de apoio familiar, precisa, de planejamento de vida familiar. As outras pessoas da família, também querem crescer e prosperar, sim ou não? Falta de motivação para o trabalho, naturalmente, porque se eu estou tão cansada, se eu estou tão nervosa com tudo isso, fico desmotivada para o trabalho, certo? E principalmente, em quinto, em último e não menos importante, falta de objetivos na carreira, né? Em quantos momentos da vida, as mulheres param para se perguntar, o que eu vou fazer agora, para ser promovida? O que eu vou fazer agora, para ganhar mais? O que eu vou fazer agora, para encontrar um... É, perfeito. Quem colocou aí a Amanda? Obrigada. Esse é o livro original, que explica sobre a síndrome, a síndrome da super mulher, se eu não me engano. Ou ele foi feito logo depois disso. Na verdade, a síndrome da super mulher, ele foi feito pela coach Marjorie Hansen-Chevitz. Super Woman Syndrome. Já faz um tempinho, né? Então, quer dizer, ao invés de ficar... Quantas vezes a mulher parou para se perguntar quando é que eu vou dedicar tempo para a minha carreira de verdade? Agora, ao contrário, quantas vezes uma mulher, no seu trabalho, você mesma, ou se você é homem, quantas vezes uma mulher que você conhece, que você encontra sempre, como, por exemplo, sua esposa, como, por exemplo, sua colega de trabalho, que você está sempre conversando. Quantas vezes uma mulher estava tentando resolver um conflito familiar? quantas vezes uma mulher estava refletindo sobre como eu posso fazer a janta melhor? Como eu posso fazer para tirar a mancha da roupa? Quantas vezes a gente vê mulheres com conflitos assim? Não é verdade? Então, a gente consegue identificar que, na verdade, o conflito, carreira, versus família, ele acontece por uma falta de gestão, né? Falta de foco naquilo que eu estou fazendo. E aí, vamos olhar quais são as características da síndrome da super mulher para ver se você aí está se identificando. E aí, quem se identificar, fala eu, tá bom? Fala eu. Vamos combinar assim? Que assim fica mais divertido. Se você achar que você tem a ver com isso, fala eu, tá bom? Número um. Primeira característica da síndrome da super mulher. Número um. Acreditam que é responsabilidade delas fazer com que todos se sintam felizes e satisfeitos. Quem se identifica, diga eu. Levanta a mão e diga eu, né? Número dois. Eu. Número dois. Não sabem dizer não e assumem mais compromissos do que podem dar conta. Quem aí não sabe dizer não? Quem mais não sabe dizer não? A galera tá pondo eu aí, tá gostando, tá gostando. Quem mais não sabe dizer não e acaba assumindo compromissos além da conta e chega no final do dia e fala eu não tô dando conta de fazer nada, eu não tô dando conta de fazer nada? Ora, você é um ser humano normal, tem 24 horas, assim como todo mundo, não é? Assim como Barack Obama. Barack Obama tem as mesmas 24 horas que você, né? Estou aprendendo a dizer não. parabéns, parabéns, Mirelle, parabéns, tá aprendendo a dizer não. Existem várias maneiras de dizer não. A gente pode treinar e encontrar a maneira mais sutil e mais gentil de dizer não, mas dizer não é amor por si mesmo, é responsabilidade com quem, realmente importante. a gente demora a aprender porque a gente quer que as pessoas sejam felizes, a gente não quer magoar o outro, a gente não quer que o outro fique triste, não é? E o que a gente ganha com isso? Fica lotada de tarefas e daí não consegue fazer nada. Número 3, síndrome, terceira característica da super mulher, nunca tem tempo para cuidar de si. Quem aí, quem aí se identificou com nunca tem tempo para cuidar de si? Quem aí faz tempo que não está indo no cabeleireiro? Quem aí faz tempo que não está comprando uma roupa nova porque está colocando o foco na família? Quem aí faz tempo que não está fazendo nada por si mesma, que não está dedicando, fazendo uma escolha por si? Hoje eu vou fazer um programa que eu escolhi fazer. Quem aí, quem aí está só pensando no outro, não é assim? As meninas todas eu, 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 é isso aí, mulherada. Participar, pena que, né, com uma reflexão tão dura, né? Número 4, característica da síndrome da super mulher, tentam resolver os problemas dos outros em vez de deixar que as pessoas aprendam. Cara, tentar resolver o problema do outro porque o outro não está fazendo direito. Nunca vai fazer com que o outro aprenda, né? Como é que a criatura vai aprender a fazer aquilo se ela nunca faz? Como é que a criatura vai aprender? Acontece que você não tem paciência, porque a criatura faz tudo errado, que a criatura faz pela metade, que a criatura faz mal feito. só que você, há quanto tempo você já faz isso? Você é ótima. E depois, qual é a importância efetiva do resultado? Especificamente dentro da família, não faz muita diferença se aquele prato está super ultra limpo ou está mais ou menos limpo, né? Não faz assim muita diferença. Porém, a longo prazo, com as pessoas todas aprendendo, compartilhando e trabalhando juntas, isso sendo incentivado, não fica mais fácil pra você, né? Mas e aí, como é que eu vou suportar a coisa sendo feita mais ou menos? Não é assim? Super mulher. Ponto número cinco, tem mania de perfeição. Claro, todo mundo que tem mania de perfeição fica todo apavorado aí na vida, não é? Porque quando a gente tem mania de perfeição, perfeição é tida como uma coisa positiva, ok. A perfeição faz com que a gente busque excelência no trabalho muito bom e tudo mais. Mas a gente tem que focar na seguinte pergunta. O que esta busca por perfeição está trazendo de resultado pra mim nesse momento, né? Então, se essa excelência ela está me trazendo resultados ultrapositivos, maravilhoso. Se essa excelência está me trazendo resultados insignificantes que ninguém está reparando, ninguém nem percebe, ninguém nem considera, ué, vamos pensar de novo, não é? Olha, a Adelaine está colocando aí pra gente não gosta quando meu marido lava a louça. Pois é, a gente fala que os maridos não fazem coisa alguma e quando eles se propõem a lavar a louça, a louça não fica bem lavada como quando você faz, não é verdade? Mas, se você, ele nunca fizer, ele não vai mais fazer depois e você vai ficar lotada de novo de louça pra lavar, não é assim? E seis, são competentes e aqui é que o bicho pega, aqui é que o bicho, vocês pensaram que o pior já passou? Não, aqui que o bicho pega, olha só, olha só. Número seis, são competentes, mas não são autoconfiantes. Quando alguém senta no meu escritório pra fazer coaching comigo, a primeira coisa que a pessoa fala é dos defeitos dela e de como ela sabe que ela tem que melhorar um monte de coisas. As mulheres fazem isso mal em geral, os homens fazem isso muito melhor do que as mulheres, sabe por quê? Porque os homens estão concentrados em prosperar no trabalho, em melhorar, os homens estão colocando desde o tempo das cavernas, quando eles tinham que sair pra caçar, o foco deles era vou me concentrar na tarefa. Enquanto isso, o que que acontecia? Eles ganhavam prêmios pelas tarefas bem feitas e vem sendo assim desde os tempos das cavernas. Os homens se dedicam ao trabalho com mais intensidade, com mais foco, né? E obviamente obtêm mais resultados. E as mulheres, ao contrário, não têm o mesmo foco, não demonstram o mesmo foco, ficam perdendo o foco. E aí, o que que acontece? O que que acontece? Elas são altamente competentes, talvez até mais do que os homens, porém, não são autoconfiantes, porque elas ouvem uma crítica e já se desesperam. Porque elas são feitas, as supermulheres, elas são feitas, elas têm um pensamento de que o que é importante é levar a felicidade pras pessoas. E não pra si mesma, e não realização pessoal, e não significado na própria vida. E aí, como é que a gente trata isso? A gente olha pros nossos objetivos, a gente faz um planejamento ideal, e a gente se pergunta o que realmente eu quero pra minha vida? O que eu quero fazer até o final da minha vida ainda? Quanto tempo eu ainda tenho? Como é que eu posso fazer gestando esse tempo de forma mais eficiente? E por que cagas d'água eu fico pensando que eu tenho que ser uma supermulher? Por que que eu tenho que ser perfeita o tempo todo? Por que que eu não posso falhar com a minha família, ou com o meu empregador, ou com o meu colega, ou com a minha amiga? Por que que eu não posso dizer não a um convite se eu quero fazer uma outra coisa que é mais importante pra mim nesse momento? E por que que eu tô tão importando tanto se a outra pessoa, ela tá tão feliz quanto eu gostaria? Porque a impressão que a gente tem sempre é que os outros têm que estar sempre super felizes, né? Essa é a supermulher. Então a dica aqui, gente, é muito clara, né? Vamos ser felizes ao invés disso? Vamos pensar nisso? Obrigada, Alice! Excelente, por isso que eu fico super feliz com o feedback desses de vocês. Fico mega feliz mesmo em saber que eu tô contribuindo com vocês. Que bom que vocês, mulheres, concordam com isso. Então, assim, por que que a gente precisa ser super o tempo inteiro? Por que que a gente precisa, afinal de contas, disso tudo, não é? A gente pode ser feliz em primeiro lugar e aí, quando a gente é feliz, a gente fica com uma energia tão bonita e tão legal que contagia o resto das pessoas. E aí, a gente lidera pelo exemplo. A gente lidera pelo exemplo, os nossos liderados no trabalho, os nossos pares no trabalho, até mesmo o nosso chefe, né? A gente se torna o famoso líder servidor. E na nossa família, a gente também ensina, pelo exemplo, tolerando os erros, aumentando o nível de tolerância, deixando que as pessoas aprendam por si mesmas e, principalmente, olhando para os próprios objetivos de longo prazo. Porque se o seu objetivo é apenas fazer com que os seus filhos fiquem muito perto de você, você vai se frustrar. Se o seu objetivo é fazer com que o seu marido fique colado em você, você vai se frustrar. Se o seu objetivo é ficar no seu emprego para todo sempre, amém? Você vai se frustrar. Ora ou outra, a vida apresenta para a gente novidades. E quanto mais as pessoas vão em busca do seu próprio crescimento e é isso que os filhos e os maridos vão fazer sempre, quanto mais as pessoas vão em busca do próprio crescimento, mais elas estão livres para voar mais alto. E se você não estiver preparando a sua musculatura para voar também, você vai perder o voo. E você não vai na viagem, na grande viagem. Você não estará lá. Então, você tem que cuidar da sua saúde, sim. Você tem que cuidar do seu tempo, sim. Você merece ser bem tratada e ser feliz. Antes de todos os outros. Porque se você estiver feliz, todos os outros vão estar. Se tiver um copinho sujo na pia, vai ser mais legal. Se você estiver com a tua turma, assistindo um filme ou fazendo uma atividade, do que lavando a louça. Isso não é o mais importante. E quando a louça ficar acumulada, você pode chamar os outros para te ajudar nas tarefas, porque os outros também estão sendo beneficiados pelo resultado daquela tarefa. E todos têm que contribuir com o mesmo nível de responsabilidade numa família, no emprego, no trabalho, na empresa e na hora de colher os louros, acredita na sua autoconfiança. Não se deixe abalar por causa disso, tá bom, mulheres? Super mulheres! Vamos, né, amor? Beijo para você! Eu falei isso, até lembrei do exemplo que você trouxe para mim, a Mônica é minha coachee e ela me trouxe um exemplo, ela fez uma pesquisa sobre a Tomi Otaque e na pesquisa a Tomi falava que a mãe deve liderar pelo exemplo. Não é isso, Mônica? Estou falando certo? A Mônica é maravilhosa, é uma das minhas coachees mais, que mais se entregam no processo, é isso mesmo, né, que mais se entregam no processo, que mais estão afim de crescer e eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai crescer demais e que ela está preparando para esse voo mais alto, para encontrar essa turminha que é criança agora e encontrar lá na frente no mercado de trabalho. Já pensou nisso? Não é demais pensar que os teus filhos, os teus filhos, obrigada, querida, gratidão por você estar me permitindo participar desse processo. Eu fico demais de feliz. É, e quando só a minha mãe está contribuindo aí, né, mãe? Não aceita menos de 10, porque é muito, muita energia envolvida, né, naquele trabalho, é muito empenho naquele trabalho da casa e que tem pouco reconhecimento. Então, busca coisas que tenham, claro que você não vai deixar de fazer isso, especialmente, mãe, não deixe de fazer suas comidas nota 10, continuam saindo 10, viu? Mas não deixem mulheres todas de fazer aquilo que deixa vocês felizes, porque nós somos pessoas, somos humanas, antes de sermos mulheres, de sermos mães, de sermos trabalhadoras, ou tudo o que a gente consegue ser ao mesmo tempo, que esse é o nosso grande poder, né, ser multitarefa. E isso é comprovado cientificamente que as mulheres estão acima dos homens. As mulheres têm mais capacidade de fazerem coisas ao mesmo tempo, explicado pelos tempos lá das cavernas, desde quando os homens iam caçar e as mulheres ficavam cuidando da caverna, né, da cria, né, cuidando do lar, desde esses tempos, as mulheres aprenderam a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só uma mulher consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo, um homem não consegue. Aproveite-se disso e beneficie-se disso ao invés de ficar se lotando de tarefa, dizendo que você está descabelada, sem tempo para nada, menina. Vai fazer gestão dessa sua vida, tá bom? Ó, um beijo enorme para vocês, a todos que estiveram hoje na live, meu, muito obrigada, a todos que compartilharam, muito obrigada. Se você está assistindo na repetição, você também pode compartilhar essa mensagem no seu Facebook, no seu Twitter ou no seu Periscope. E para dar corações, é só tocar na tela várias vezes, tá bom? Fiquem com Deus. O meu nome é coach Luciana Figueiredo, o meu e-mail é luciana arroba canvasconsultoria ponto com ponto BR. querendo me dar uma opinião, me contar a sua história, assim como contou a história que eu li para vocês, da leitora do blog, do Projeto Ana, conta também para mim a sua história, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus e uma ótima quarta-feira. Beijo!